Bom gente, tá aquele frio gostoso, uma preguiça de sair de casa, mas onde a gente pensa em vir? Aqui nos sabores da vovó, né? Um chocolate quente, um café, e quando faz calor, esse calor que tá fazendo? Onde a gente pensa em vir? Nos sabores da vovó. Tem ar-condicionado, uma coisa gelada gostosa pra gente tomar. O Rick tá aqui, eu falei, o que que eu tomo? Ele falou, tem várias opções, o que que você vai me oferecer, por exemplo? Hoje você vai tomar um iogo frozen, que é o iogurte grego com fruta, Cida. Eu tenho aquele predileto também de lá, que é o chocolate gelado, como que é? É o café gelado, que é o frozen, sem contar que tem... Café gelado. É, ainda tem o Santa Gula, que é o café batido com sorvete, tem um que é o Doce Mania, que é com Nutella, sorvete e café também delicioso. Então é o Santa Gula, Delícia e Doce Mania? Isso, todos eles tem um diferencial, um vai com ovo maltine, um com Nutella, o outro com chantilly e calda de caramelo. Delícia. Agora, aqui virou ponto de encontro, né? Você imaginava isso, Rick? A ideia, o conceito era esse? Olha, na verdade o conceito era uma cafeteria, mas não um ponto de encontro igual virou atualmente. Muito gostoso, bastante cliente, amigo nosso que vem, acaba gostando e voltando todo dia. Voltando aniversário? Sim, comemora aniversário, se você quer vir com seus amigos comemorar, é só vir aqui, a gente combina com você, reserva as mesas, a quantidade que precisa, tudo direitinho. Servimos desde salgados aos doces, até o seu bolo. Agora, aqui tem tanta coisa gostosa que a gente esquece que é a padaria também, né? Então, Cida, lembrando que a gente tem a parte de padaria, que é a panificação mesmo em si, que é todos os tipos de pães que a gente trabalha. Você que quer fazer o seu bolo de aniversário, de noivado, de casamento, chá da tarde com as suas amigas, pode vir aqui que a variedade é grande. A gente tem muitas opções pra você. Mas sabe o que tem também? Não tem só guloseimas não, viu? Tem suco detox, tem lanche natural. Assim, é tanta coisa gostosa que a gente pensa, vai engordar. Não, tem muita coisa gostosa que não engorda. E muito gostoso. Lembrando agora que vem começando o nosso calorzão bravo, né? Que é o verão. O nosso lanche natural é muito gostoso, acompanhado do suco detox. E também tem laranja, abacaxi, cortelã, uma variedade grande. Vem experimentar. Agora, uma coisa que vocês não se cansam, você, sua irmã e seu irmão, é ficar inventando, né? Vocês viraram, assim, uns best cookas da invenção. Cida, vem vir na parte de final de ano agora. Tá saindo os panetones, vai ser panetone, não é o chocotone, não. São todas essas partes com chocolate mesmo e frutas. É delicioso, já tá pronto. Provavelmente, a partir do mês, da primeira ou segunda semana agora, já de setembro, já estará servindo aqui pra vocês conhecerem. Ah, quero mostrar. Agora, como que tá funcionando? Horário, dia? Lembrando, de segunda a sábado, das seis da manhã às oito da noite, domingos e feriado, das seis ao meio-dia. O povo reclama, viu? Mas quer que vocês continuem domingo e feriado até a tarde. Então, Cida, só que pra gente fazer isso, eu tenho que montar outra turma. Tá certo. Papai novo, tá se rebolando pra lá e pra cá, pra conseguir atender o pessoal de Mococa. Aqui é uma delícia, aqui é lindo. Hoje eu quis vir no horário, que tivesse menos gente, porque toda vez que eu venho tá lotado, vocês não conseguem nem me dar entrevista. Verdade, Cida. Sempre no horário da tarde, o nosso é muito complicado. Hoje mesmo de manhã, nós tivemos uma visita legal aqui. O pessoal foi pra Serra da Canastra, de troller, aqueles jipinhos. Acho que são 28 ou 35 pessoas vieram tomar café da manhã com a gente. Tudo de São Paulo, Amparo, Indaiatuba. Vocês têm que fotografar pra gente pôr na tenda. É, não, eu tenho como fazer depois, eu puxo na câmera lá pra você ver. Muito gostoso, um pessoal muito gente boa. Tá certo aí, gente. Você que tá recebendo visita em casa, larga a mão de ficar fazendo coisa em casa. Vem aqui, traz aqui, vê um ambiente bacana. Você fica vendo a avenida, é uma delícia. Olha, tava um calor lá fora, eu tô me sentindo bem. Aqui dentro é fresquinho, né, Cida? Olha que delícia, gente. Sentado aqui, ar-condicionado. Olha a vista, vendo o movimento passar. E olha isso aqui. Olha isso aqui, fala a verdade. Vale quanto que isso aqui, não tem nem valor. Tão bom. Detalhe, não são os dois meus não, viu? É do câmera o outro. Ele também aproveita. Só tem um problema, um único problema. Acaba, olha aqui. Não tem mais o que raspar. Gente, é muito bom. Todo mundo merece experimentar esse frozen aqui dos sabores da vovó. Que na verdade vai chamar pecados da vovó. Eu assisto a tenda, adoro a Cida. Ela é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito. E gosto muito. Um beijo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto